Música São 9 horas e 15 minutos, bom dia para você e bom dia a todos que estão sempre conosco aqui no canal Metro Linhão e obrigado sempre pela sua companhia, nós estamos aqui na Praia de Jardim de Alá, a nossa Miami brasileira, hoje é 16 de março de 2023 e hoje nós vamos falar sobre a entrega de 41 ônibus Euro 5, VIP 5 com ar condicionado que foi entregue pelo prefeito municipal Bruno Reis. Música Música Vocês estão vendo aí o prefeito Bruno Reis Pediu para testar o elevador do ônibus, do micro-ônibus São 11 micro-ônibus entregue aqui no Jardim de Alá pelo prefeito Bruno Reis e ao lado dele o secretário Fabricio Miller, secretário de mobilidade urbana. Música E aí ele vai testar o elevador com o cadeirante, é uma criança que sempre que tem entrega dos ônibus está presente com sua mãe O elevador do ônibus está descendo Estamos aqui no Jardim de Alá São 11 horas e 55 minutos O prefeito Bruno Rei está entregando 41 ônibus 30 ônibus convencionais Euro 5 com ar posicionado E 11 micro ônibus também com ar posicionado Euro 5 O prefeito está subindo aí o elevador Para cadeirantes do micro ônibus Aqui no bairro de Jardim de Alá Estamos aqui no Jardim de Alá E mostrando para vocês, querido e você colaborador A entrega de 41 ônibus Euro 5 com ar posicionado E desceu testando o elevador do micro ônibus Onde está o elevador do micro ônibus? Onde está o elevador do micro ônibus? Onde está o elevador do micro ônibus? E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador o comboio de 41 ônibus entregue aqui no Jardim de Alá pelo prefeito Bruno Reis, sendo que 30 são ônibus convencionais e 11 micro-ônibus também com ar condicionado. E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador. E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador. E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador. E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador. E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador. E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador. E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador. E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador. E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador. E agora nós vamos mostrar para você inscrito e você colaborador. E aí 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 E aí